Peraí, eu tive que sair da minha caixa pra isso? Quem é você, coisa ridícula? Ué, meu bem, saiu dessa caixa velha? Por que Cris não tá sabendo não? Eu sou a nova favoritinha do público, a nova contratada, a nova suprema. Suprema ridícula, sacifone. Ah, meu bem, descansa, né? Já tô há anos aí no mercado. Bilheteria? Milhões. Carrega um demônio babadeiro comigo. E você? Se mexe? Se mexe aí que eu te mostro. Ah, esqueci, você não pode se mexer. Porque você depende de um demôniozinho furreco pra ficar em pé, né? E você, que parece até uma criancinha mimada, com esse olhinho biônico, dando tiro. Nossa, originalidade zero. No Brasil, ninguém tem medo de tiro não, meu anjo. Especialmente no Rio de Janeiro. Você vai no mercado, você leva um tiro. Ninguém tem medo mais disso não aqui. E esse teu demônio mete medo em alguém, Anabelle? Não inventa. E você? Parece que tu foi triturada sete vezes no lixão de tão velha. Na verdade, seu nome devia ser Ana Velha. Ah, forçou, né? Que velha o quê? Só toda bonequinha, toda dengosa. Todo mundo me ama, meu anjo. Ah, Ana Velha, cansei. Volta pra tua caixa, entendeu? Antes que eu dê um tiro em você e nesse encosto flopado que você carrega. Então, quer saber? Toma. Ué? A bonequinha não sabia brincar. Tem a dizer sobre o preço do gás, que tá cem reais. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava a porra de eu descer com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Caraca, mano, essa bonequinha não sabe nem brincar. Tive uma ideia. Irizong é isso? E eu sei lá. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no balde, eu copo, ela desce, ela sobe e maluco vai se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no balde, eu copo, ela desce, ela sobe e maluco vai se apaixonar. Fora da caixa. Tira sua mão do meu cabelo que ele foi lavar semana passada. Política imundo. Verendo brincar, eu vou logo falar. Fala com o Dunham. Que Dunham, 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 Dunham. Dunham, 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 Dunham. E aí, onde? Meu Deus, meu Deus, meu Deus e o meu Deus, E aí